Os especialistas chegam nessa casa pra mostrar que pra ser um campeão tem que raipar em todos os desafios. Olha eu! Ai, que vergonha! Ah! Minha missão agora é ajudá-los a manter esse legado. Otaquete! Eu tenho sido conhecido como capitão e agora eu quero ver essa liderança nos competidores. Durante a minha carreira... Tudo junto! ...elar novos talentos sempre foi minha especialidade. E agora... Eu tô gatinho, sejam sinceros. Eu tô gatinho, sejam sinceros.